Professor Zé Carlos, eu imagino que você tenha acompanhado e analisado políticas de tiques há muito tempo. Você tem uma resposta para essa pergunta? Por que é tão complicado? O que eu percebo é que para fazer um negócio como esse, um iPad ou um iPhone, a palavra-chave é cooperação. Cooperação para fazer esse tipo de coisas. Vocês imaginem que a principal memória do iPad e do iPhone é da Samsung, que no mercado final de usuários é o maior competidor da própria Apple. Então, a minha resposta, diante das análises que eu venho fazendo, fundamentalmente do Vale do Silício, onde essas coisas têm aflorado com mais abundância, é que para competir no mercado internacional é necessária muita cooperação em negócios. Ninguém faz um iOS ou um Android competido, não. Se faz cooperando. Os designers do iOS e os designers do Android que vêm do Linux fizeram essas duas plataformas cooperativamente, internacionalmente. Ou seja, no Brasil essa palavra cooperação e colaboração inexistem. É como se dissesse, não, o essencial é só competir. Vamos roubar a fatia de mercado, vamos cotovelar nossos competidores, como se isso fosse a chave. Basta um olhar mais profundo nesses ecossistemas de negócios de sucesso do mundo para a gente ver que a palavra-chave é cooperação. Vai em qualquer feira internacional da área de TICS, onde você vê nos estandes de empresas conjuntos. Então, no Brasil, eu vou dar um único exemplo que eu senti na pele de como as TICS foram importantes. Quando nós criamos programas prioritários da informática, logo depois da reserva de mercado do regime militar. Então, nós criamos, está aqui um dos criadores, ela torce a realizar hoje, nós criamos a RNP, que é o embrião da internet. Hoje nós só temos internet por conta da RNP. Isso foi uma colaboração acadêmica no território nacional. Depois criamos o programa PRODEMCC, Programa Temático Multinstitucional da Ciência da Computação. Ou seja, ao invés de financiar o pesquisador, a gente financiava pesquisas temáticas, banco de dados, linguagem, redes, cooperativamente. E, finalmente, o Softex, que para dar vazão a isso tudo, era necessário exportar software. E, a partir daí, até discutindo no avião como era, nós criamos o embrião do empreendedorismo brasileiro. Foi empreendedorismo na área de TI. Não existia nas universidades a cadeira de empreendedorismo. Foi Eratóstico, os companheiros que participaram desse projeto cooperativo, que sementaram esse germe do empreendedorismo, que hoje tem uma certa difusão e uma série de programas. Isso significou cooperação. A quantidade de doutores, de profissionais na área de TI cresceu assustadoramente, fundamentalmente, porque nós elegemos certas prioridades do tipo aprender Java. Lá em Pernambuco, foi o primeiro centro, o primeiro departamento de informática do Brasil a eleger Java como a principal linguagem que a gente deveria ensinar aos nossos alunos. E o que foi a linguagem Java? A base para a plataforma cliente-servidor, que hoje está em toda a nossa TI do mundo. Então, isso foi fruto de cooperação. Então, no meu entendimento, a resposta está aí. Nós não temos esse valor no nosso imaginário de competitividade, porque nós não aprendemos ainda que para competir tem que cooperar. Eu me lembro perfeitamente, nessa época, nós estávamos vislumbrando a internet de banda larga. Chamava-se, na época, internet 2. Então, nós decidimos, e eu fui encarregado, de sentar na mesa da internet 2, que era o consórcio do MIT, para ver as bases da internet de banda larga. Isso foi em 1996, 97. Eu passei um ano no MIT, visualizando a definição de um padrão. Quem manda no mundo na área de TI é quem define padrão. E qual é o padrão que nós temos? No hemisfério sul para baixo, nós não temos nenhum padrão, nenhuma plataforma. E qual é a razão? Nós não cooperamos. Então, como é que vamos competir se a gente não tem a estratégia para competir? Nessa área, é fundamental que os pontos estejam colocados no existe. Eu até cunhei uma expressão chamada a trindade essencial. Só não chamei a Santíssima Trindade para não ofender. Mas a trindade essencial é observando o cluster lá do Vale do Silício. Lá eles têm um ecossistema de empresas, organizações, advogados, public relations, pessoas de marketing, competentíssimos no planeta inteiro. É um ecossistema realmente plural. Mas eles estão voltados a fazer plataformas globais de produtos e serviços. Esse é o drive. Mas eles só fazem isso porque montam arquiteturas de negócios extremamente bem feitas, onde senta na mesa a Samsung e a Apple para fazer um objeto como esse. Então, a trindade essencial é ecossistema para plataformas montadas em arquiteturas sólidas de negócios. No Brasil, nós só temos ecossistemas. Nós não damos em Pernambuco... E quem fomenta esse ambiente? Isso é uma coisa que vem da própria indústria ou vem imposto pelo governo ou fomentado pelo governo? No caso americano, isso foi fruto do desenvolvimento da indústria eletroeletrônica. Ou seja, competências que foram estabelecidas. Então, quem sabe da história da Intel sabe que ela vem de uma série de... Para que isso acontecesse aqui, seria necessário uma política pública? Olha, seria necessário um pacto com todos os players. Ou seja, vocês viram de manhã em uma das sessões, eu me espantei muito quando, acho que foi o Rodrigo da TIM, revelando que a TIM e a Telefônica têm estruturas compartilhadas. Para mim foi uma grande surpresa a revelação. Mas quantas pessoas sabem disso? Você vê que o pessoal é ruim de comunicação, né? Porque esse é um assunto que não é tão novo assim. Já faz alguns anos que eles estão fazendo isso. Sim, já vem fazendo, mas isso não é colocado como um ativo da indústria. Só se fala em competição, competitividade. Mas é onde a gente percebe os gargalos, são nos nós das cadeias de valor, que lá fora são feitas com grande competência. E, Jorge, eu jogo a pergunta para você. Como um representante do setor, da indústria, por que é tão difícil a gente conseguir juntar essas pontas? Indústria, setor de desenvolvimento de softwares, investidores, operadores, e todos trabalharem juntos num projeto integrado, ou um programa integrado, para que se alcance esses objetivos? Existem alguns fatores que são extremamente relevantes, na minha opinião. E um desses fatores é quando um investidor olha um trabalho consorciado, no final do dia ele quer saber da rentabilidade daquilo. E hoje, no Brasil, é muito difícil a gente iniciar um negócio e ser tão rentável quanto o custo que o capital tem no mercado. A gente tem um ambiente no Brasil, infelizmente, extremamente adverso ao empreendedorismo, à inovação e ao trabalho consorciado, porque a gente consegue fazer dinheiro de outro jeito. A taxa de juros é estupidamente alta no país. Isso faz com que alguns setores da economia se beneficiem muito e outros setores da economia têm que trabalhar 30 horas por dia para conseguir chegar a um terço do que deveria ser uma remuneração razoável. Então, há condições, como foi comentado aqui no Silicon Valley, a minha companhia tem uma participação na área de uma empresa lá no Silicon Valley. Competir com uma taxa de juros de 1% não é difícil. Você consegue montar um negócio rentável em tecnologia, trabalhar consorciado, mostrar relevância e importância daquilo para a sociedade, porque aquilo remunera mais que outras atividades que não geram necessariamente riqueza no país. Mas, quando o custo do capital é muito alto, a gente se vê diante de uma situação bastante diversa. Então, o primeiro ponto, eu acho que no Brasil, é um pouquinho desestimulante competir com os custos dos capitais. Hoje, 11%, 12% na linha de base de juros, é impensável para o setor produtivo, eu acho. O segundo ponto é que o TIC está na essência do governo brasileiro já há bastante tempo. Todo mundo aqui declara imposto de renda e sabe o que significa isso. Então, embora não haja uma manifestação tão veemente, tão clara da importância do setor, o setor, sem dúvida nenhuma, é de uma importância extremamente relevante. Tanto é que, quando a expectativa desses grandes usuários não é, de alguma forma, atendida, o setor é cobrado publicamente. Acho que cabe também ao setor um trabalho mais proativo, menos reativo, no sentido de sempre defender e sempre mostrar a importância que ele tem dentro da sociedade. Então, se nós temos uma sociedade em que a atividade de empreendedorismo, a inovação, os trabalhos consorciados podem remunerar tão bem quanto outras atividades que não necessariamente estão ligadas ao setor produtivo, e estamos trabalhando numa vertente que é de fundamental importância para a sociedade, para o país e a sua inserção no mundo, nós começamos a reunir condições muito favoráveis de crescimento. E o desdobramento disso é o desdobramento de produtividade, o desdobramento de inovação, é o desdobramento do posicionamento do país naquelas linhas que o Paulo mostrou super bacanas, de genômica e proteômica, uns negócios super doidos. Mas aquilo é fruto de outra coisa, você vai botar dinheiro em genômica se a taxa de juros do banco for um pouco menor. Se não, vou botar dinheiro no banco lá e me contentar com os 15% ao ano, porque genômica não dá isso.